Música Salve galera, Douglas Panetti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Craft of Survival Galera, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo aqui do canal, começando do zero, beleza galera? Então se você está chegando no canal através desse vídeo aqui, descrição vai estar a playlist com novos vídeos aí Para você poder estar se divertindo e entendendo um pouco mais sobre o jogo aí, beleza? Então no vídeo anterior a gente fez as missões iniciais, certo? E agora a gente vai concluir aqui galera, olha aí, local disponível estalagem, tá? As portas da estalagem da Raposa Azul estão sempre abertas para viajantes do bem Lá você poderá encontrar Ivey, o único membro da expedição até as suínas do castelo que não desapareceu Vamos mostrar aqui então a estalagem, tá galera? Vamos correr utilizando a energia aqui, infelizmente, né? Vamos lá Prontinho, missão concluída, tá? É, procure sobreviventes, tá? É, eu não trouxe nenhuma arma aqui, hein galera? O porte de ferro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma... Vou produzir uma arma aqui Tendo que com a arma que eu estou aqui, cara, eu estou com uma espada aqui no inventário Vamos fazer uma arminha fraca Já dá para produzir, já dá, tá? Vamos fazer uma arminha fraca, tá galera? Para não precisar gastar essa daqui, ó Cara, não tem outro bolso não? Tem, não tem outro bolso Deixa eu ver se tem Não tem não Tá, mais para frente Olha, caraca, já ganhamos a recompensa ali, hein? Mais para frente pode ser que consiga, tá? Deixa eu pegar esse bonitinho aqui por trás Pronto, foi feita a eliminação Vamos no outro aqui Beleza, foi feita a eliminação Muitos mortos, realmente Toma Beleza, vamos nesse outro aqui Já era Agora no grandalhão Perfeito, tá? O grandalhão é forte, tá? Ele chamou outros inimigos, tá? Pronto, esse já era Esse grandalhão aqui tem que tomar cuidado com ele, tá? Ele é sorte especial Opa Pronto Mas já foi feita a eliminação, tá? Tá, grá Vamos lá Tem uma anotação aqui, ó Concluímos Pontos sobreviventes Encontra cinco chaves Tá, grá Tem que vasculhar aqui as coisas aqui Vamos fazer a eliminação dos inimigos primeiro Vamos ver se tem alguma outra passagem até chegar lá Não tem, não? Vai ter outra passagem por ali, não, tá, grá Que a gente consiga estar pegando eles Na maciota Será que dá? Olha, todos eles viram a gente O boss, ele é rápido, hein? Olha o boss, como que ele veio, ó Pera aí Deixa eu sair de perto dele Eita, sai daí Fazer a eliminação desses pequenininhos aqui, ó Caraca, ainda fiquei na frente dele Tá, deixa eu vir pra cá, grá Aí, perfeito Certo? Ele me acertou ainda, cara Sério? O bom que esses boss aqui, grá Ele fica solto nessas magias, ó É só a gente esquivar Até no soco dá pra matar, ó Perfeito Já foi feita a eliminação dele Eita, grá Conseguimos aqui os recursos Vamos explorar agora os baús, certo? Beleza Tanto de coisa que tem aqui Então concluímos, ó Falei com o sobrevivente Achei o sobrevivente aqui, ó Tá olhando o quê? Maldição Se quiser me matar, ande logo com isso Não tenho nada a perder Onde está o mensageiro da academia? Não tenho motivo pra te matar Estou procurando um mago chamado Aiden Você viu ele por aqui? Aquele bruxo, o Magre Sela Ele foi o primeiro a morrer Assim que a luta começou Nossa, mano Entregar a bandagem pra ele Deixo morrer Exige Entragar também a bandagem Toma Faça um curativo De seus feridos Todos merecem a segunda chance Obrigado Não esperava por isso Olha só Eu separei uma coisa Pode pegar Ó, então Agradeço É Gans É uma possibilidade Até pra F Tá Então Conseguimos concluir aí o objetivo Tá, Gdra? E agora a gente pegar Ó A espadinha ali Eu acho que eu nem precisava Ter trazido a espada pra cá Tá, Gdra? Vamos dar uma olhadinha aqui Pegar os recursos Opa, deixa eu Ligar aqui o gravador Aí, perfeito Vou vasculhar aqui Opa Ó, rapaz Tá cheio O que que eu vou fazer, Gdra? Vou excluir esse osso É Vamos Ler este mapa Até que eu não sei o que é pra fazer trecho Eita, nós Minha outra glória O que aconteceu? Do nada, cara Anotações do sequestrador Tá, vamos pegar isso aqui Pega Certo Caraca, do nada, mano Tá, eu vou excluir isso aqui Tá, Gdra? Deixa eu ver essa espada lá A 705 E essa 210 Vou colocar essa espada pra cá E a alimentação já tá com fome já Já come um pouquinho aqui, né, Gdra? Vamos pegar os outros baús aqui, ó Ó o mago Que foi o primeiro a morrer, hein, Gdra? Olha o tanto de recursos que ele tem Livro de habilidade, hein? Isso aqui, oferenda Aplicar não dá Deixa eu ler esse mapa Beleza Vou pegar esse livro aqui O que que é esse livro? Aplicar, tá, Gdra? Excelente Estátua Já está disponível Ah, isso aqui é esse nível de experiência, Gdra? Ele vem aleatório com a experiência Para a gente poder estar É... Atribuindo no personagem aí, tá? Beleza? Então aqui não tem mais nada Deixa eu... Opa, tem um lobo aqui, ó Toma Uma espadada no meio da fuça Esses mapas aqui Anotações do estaleiro Tem um monte de recursos aqui ainda, hein, Gdra? Eu vou fazer o seguinte, mano Deixa eu... Eu não vou ter espaço, cara Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou lá na base Lá guardar essas coisas aqui Deixa eu pegar tudo O que... O que dá pra pegar Eu acho que o mapa não vai desaparecer agora Essas barras de ferro aqui, mano Caraca, tem barra de ferro no chão, cara Espaço suficiente Caraca, mano Tem barra de ferro no chão, mano Como assim três só dá pra pegar Acabei de pegar as barras E agora não dá mais, cara Caraca, mano O que que é isso, mano Deixa eu sair aqui, galera Pra ver se... Eu vou conseguir voltar nesse local aqui Caraca, mano Eu não sei se... Eu não sei se isso é certo Mas encontrar barra de ferro no... No... No chão, assim, velho Eu acho que é muita sorte, tá Pronto Deixa eu fazer a eliminação deles aqui Vou tentar pegar todos os recursos aqui Que dá pra gente poder tá levando, galera Tomara que o mapa ele não resete, tá Porque eu não tenho... Olha o tanto de coisa Eu não tenho espaço pra isso tudo Beleza? Olha aí Então eu consigo me pegar aí o... Os materiais, galera Ó Deixa eu ver se eu consigo pegar o restante A bolsa está cheia, tá, galera Então eu... Ó Vou conseguir levar o máximo que eu puder Tá A bolsa está cheia Esse aqui deve ser outro minério E eu volto aqui pra coletar o restante dos itens Tá? Deixa eu lá guardar aqui E já volto com vocês Prontinho, galera Já fui lá, né Agora peguei todos os recursos E agora tá pedindo pra gente conversar aqui com a Tairine Vamos lá Saqueadores atacaram a estalagem Aiden Não vai nos contar nada Pelas chamas da Fênix Pelo amor de... Que cisão maldita Cisão? Como assim? A cisão A terra que se abriu Os mortos que saíram das tumbas O fim de todo o império chegou A cisão Né? Pelos antigos Você não se lembra de nada disso Prometo que eu vou lhe contar tudo Mas agora precisamos falar com a academia A esfera etérea está quebrada Sem ela não poderemos Pense Da era Pense, né Vamos ver A escavação do mestre Olaf Ao norte daqui É claro Também há uma esfera no acampamento dele Tá? Encontre-o E conte tudo o que sabemos Faça-o entrar em contato com a academia O desaparecimento da expedição Nosso cativeiro Os necromantes Sua perda de memória E a conexão com o castelo Nada disso parece uma mera conhecimento Então vá até o sítio da escavação Beleza? Eu vou fazer o seguinte Deixa eu pegar uma arma aqui Beleza? Deixa eu Mano Os bols aqui estão uma bagunça Vou pegar essa espadinha aqui Vamos embora Que agora a gente está protegido Deixa eu ver como é que se ela É aquela de 210 de dano Levar essa espadinha aqui A gente vai Caçar agora Novas aventuras Vai lá Deixa eu ver ali Se vai aparecer Eu acho que vai aparecer o mapa temporário Para a gente poder estar explorando Será? Vamos ver Ó 28 Local disponível Sítio da escavação Vamos mostrar Lá do outro lado 12 de energia Até que a energia aqui Ela não vai tão Tanto, né, cara? Só que eu fico imaginando Fazer uma live Isso daqui, cara O last day a gente já conhece Né, mano? Que tem a moto Pode estar utilizando Tem energia E aqui também deve ter esquema de assistir a propaganda Encher energia Eu acho que o único que eu vi Que não tem É Esse last outlander Né? Caraca, eles são fortes Uma só Não matou ele Eu pensei que uma só Que essa espada aqui Era pouca ideia, né, cara? Só que não Tá, então vamos por ali Agachar A gente consegue na maciota Toma Agacha Ah, ela agacha só Ela não levanta Tá, graça Toma Pra falar a verdade Eu acho que eu vou Deixa eu ver se eu encontro Mais madeira no chão Ou coisa do tipo Fazer uma arma Mais fraca Né, graça Pena que eu não trouxe Tá, ela tá com fome Não tem problema não Vamos fazer Por aqui não dá pra encher Fazer uma da Aquela Arma de madeira Toma Caraca, ele viu a gente Toma Não viu mais Tá, graça Morreu Agora daqui Carninha Beleza Será que dá pra gente Produzir já uma? Não São três Tá Ah, mas vamos com essa espada Aqui mesmo Não tem problema não Essa espada A gente ganhou no início Tá, graça Vamos lá Vamos lá Ó o balzinho A gente vai encontrar Alguma arma aqui Provavelmente Será? Vamos ver Opa Deixa eu ver Isso aqui do passe Tá, graça Então aí, ó Tempo por Online do jogo Caraca, já tô Quarenta minutos Isso aqui, hein É que eu tô gravando um vídeo Atrás do outro Certo Tem mais um mapa ali Na cadra Saída Aqui eu achei Vamos ver se Dessa arma aqui Ela vai ser Interessante de estar utilizando Ou se vai ser Vamos ver agora Alimentação Tem outra aqui Na cadra Come Perfeito Chegamos aqui Deixa eu ver se dá pra baixar Pra não chamar a atenção Desses Tem um bem de frente Ah, já viu Nossa, ele ainda solta Flecha ainda Vai vendo Cadra Deixa eu ver se Opa Tranquilo, galera Tranquilo, tranquilo Não tem perigo não Tá Deixa eu ver se eu consigo Chamar Esse daqui, ó Ele vai ver a gente Eles estão bem de frente Um pro outro Tá fácil Tá fácil Tá fácil Tá fácil Ainda bem que eu não utilizei Aquela Opa, deixa eu pegar esse aqui Ainda bem que eu não utilizei A espada, tá, galera Ela pode estar trazendo Uma da base Eles estão de frente Um pro outro, ó Aí fica difícil Deixa eu ver se eu chamar Até quando Podemos ficar aqui Mari continua E vai vir os dois juntos, ó Pronto, perfeito Foi feita a eliminação Só que eles são fraquinhos Contra o mestre Olaf Tá, chegamos aqui Tá, galera Olha o curvo, mano Eu acho que dá pra gente Pegar ela na macia, ó Tá, né, galera Ó Tá Pum Não matou de uma vez O outro viu a gente Tá, perfeito Vamos lá A eliminação dele E chegamos aqui Não há magos aqui Há muito tempo Né, galera Olha lá Fugo Fantasmagórico Eta Saitari Epidio Eta nós Nossa Quem é esse? Temos uma visita indesejada, Mark O ritual não pode ser interrompido Faça o que for preciso Quem é você? Cara É Vamos perguntar Quem é você? O que está O que está acontecendo aqui? Acha que pode me deter? Você já era Verme imundo Eta nós, galera Vê logo o boss aqui, ó Vamos ver se a gente consegue Tá com a eliminação dele Isso aqui Tranquilo, tá, galera Acho que só o ataque dele Que a gente tem que evitar Perfeito, tá De boa Conseguimos aí as recompensas Jaqueta do exilado Não tem Peraí que eu vou liberar o inventário aqui agora Cadê? Aplica 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 E é isso, tá A gente conseguiu ali Jaqueta do especialista Beleza Pega esse aqui Diário Vamos aplicar Orbe Aumenta o dano crítico Ao usar orbes Tá, excelente É Isso aqui Fechou Deixa eu pegar esse pauzinho Vai saber no Fantasma Não dá uma de doido Perfeito Vamos lá E eu, bonitinho manso Puga o fantasma agórico Ora, ora, ora Um certo alguém decidiu se vingar Como é que diz se vingar? Eu conheço você? Não adianta se esconder por trás Deste Involucro Mortal Fingindo surpresa Eu sei quem você é Eu encontrei você E você se arrependerá De ter voltado Deve ser o O O O O fantasminho ali Né, galera? Que tá junto com a gente Não dá pra gente conversar com ele de novo Sua pequena aventura Acabará em breve Meus homens já estão próximos Tá, beleza Então Tá, galera Tem um fantasma ali É hora de sair daqui Antes que os seforços cheguem, né? Então pronto Vamos embora Vamos voltar agora pro castelo Eu acho que o que a gente tem que fazer Tá lá, né, galera? Três horas da manhã, hein, moleque? Isso é louco Tá, vamos voltar aqui Sítio Volte Ao castelo Tá, galera? Mano, bem legal aqui as missões, tá? É Tem as tarefas aqui que a gente tá concluindo Tá, mas as missões É legal, beleza Vamos entrar aqui agora no castelo Agora, tá, galera? E prontinho, tá? Missão concluída Vamos falar com a Daerine ali Deixa eu entrar por aqui Depois eu vou fazer a eliminação desses indivíduos aqui do lado da minha base Depois eu vou ficar me atrapalhando, né, galera? Olha aí É Más notícias Vamos falar de nós Tem um pouco Más notícias Você está com a aparência meio suja O que houve? Estão todos mortos no sítio de escavação Sinto muito Mortos? Mestre Olaf? Não Por que alguém faria isso com um grupo de arqueólogos inocentes? Entrega ali o bonitinho Este grimório é seu? Achei no corpo de um dos assassinos Não Estranho Ele está codificado Primeiro a expedição desaparece Agora é isso É como se alguém estivesse caçando os membros da academia Como avisaremos a academia agora? Podemos tentar consertar a esfera etérea aqui do castelo Mas você precisa de muitos materiais para isso Vá para o Vale de Bolha Acho que você encontrará tudo o que precisa lá Tá? Então sim Estou um pouco ocupado, gente Conversamos depois então, tá, galera? Então restare a esfera Vamos ver o que a gente vai precisar aqui, tá, galera? Ó, pedra, tá Encher Pedra e... Deixa eu guardar as coisas aqui, ó Deixa eu organizar as coisas aqui Vou farmar um pouquinho de pedra aqui no mapa mesmo Tá, galera? Deixa eu guardar essas coisas aqui Galera, já tenho todo o material aqui já Peguei aqui no mapa mesmo Facinho Olha aí Então conseguimos aí a missão concluída com sucesso A todos os sobreviventes construiremos ali, ó Esfera etérea Não conseguiu decifrar este grimório sozinha Espero que você tenha boas notícias Sim, a esfera etérea está funcionando Até receber uma mensagem de um lugar chamado Vitnova Hum, Vitnova Eu vim dizer que é um povoado dos sobreviventes da sessão A oeste daqui Talvez alguém saiba algo sobre esse tal Demark E o que ele foi fazer naquelas suínas É, vá até lá Eu converso com os moradores Eu entrarei em contato com a academia E tentarei descobrir mais a respeito desses escritos estranhos Tá, galera? Então olha aí Conseguimos completar esta missão Ganhamos 300 de experiência, tá? A face da esfera Então, galera O que eu vou fazer? Eu vou finalizando o vídeo por aqui Tá? Cara, eu espero mesmo que você tenha curtido aí, mano A gameplay Pois eu pretendo estar trazendo mais aí para o canal, tá, galera? Trazendo bastante agora, tá? E outros jogos também que eu estou trazendo aí Então se você é novo, galera Gosta de jogos assim desse Snipe, mano Deixa aí seu like Deixa qualquer comentário no vídeo aí Só para fortalecer o canal aí, tá, galera? Que ajuda demais, beleza? E compartilha aí, mano O máximo aí nas redes sociais É que você puder, tá? Beleza, galera? Então, brigadão aí na descrição Vai estar a playlist com todos os vídeos aí Para você poder estar se divertindo aí Beleza, galera? Tamo junto Grande abraço E fui!